Eu acho que eu tô numa crescente, né? Eu acho que a próxima luta ainda vai ser melhor ainda do que essa, pelo fato que eu tô fazendo coisas novas no Brasil, onde que eu tive que aprender, passar por isso. E foi assim, cara, a luta com o Pedro. Foi assim que eu encarei, né? Pô, com respeito, mas com bastante, meu irmão. A ambição é de vencer a luta. Você fala fazendo coisas novas no Brasil, é porque mudou o estilo de treinamento? Sim, sim, sim. Mudei, né? Por fato, mudei, fiz uma reeducação alimentar. Começando por aí, pra me manter um peso bom. Hoje em dia eu peso 72 quilos, 71, mantenho isso. Pra eu chegar bem, tranquilo na luta. Fazer, a gente já tá certa também, sem... Sem o dedé. Porra, sem o dedé ficar ali, né? Então tem que manter a Maria Amélia também, né? Que eu deixo ela também, às vezes, que ela pede pra fazer as coisas e eu não faço também. Sou meio que louco da cabeça, sabe? Mas um maluco do bem. Que bom. Eu chego no treino, não aquece, já chego lá, meu irmão, vamos logo fazer o spa, logo acabo com o sofrimento de uma vez. Quanto mais rápido começa, mais rápido termina. Mais rápido a gente vai embora, resolve esse problema. Então... Comecei a treinar na Marinha também, né, cara?